Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do reverendo Augustus Nicodemus. Deixe-me dar aqui um pequeno histórico do começo da Igreja Católica. Embora ela diga que começou com Cristo, na verdade, ela toma forma a partir de 324 com o decreto do Imperador Constantino, que torna o cristianismo em religião oficial do Império Romano. E multidões, então, concorrem para a Igreja Cristã para ganhar o favor do Imperador. E não se conformando com a pureza do Evangelho Simples, começou-se a acrescentar ritos pagãos e modificar doutrinas. Eu vou falar de alguma delas mais adiante. No século XI, na verdade, em 1054, houve o Grande Cisma do Oriente. Foi a primeira grande divisão na Igreja, chamada Católica. As pessoas geralmente pensam que a Reforma Protestante foi a grande divisão. Não, não. Bem antes já teve o chamado Grande Cisma do Oriente, quando os líderes da Igreja Católica em Roma, sede do Ocidente, e os líderes da Igreja de Constantinopla, que era a capital do Oriente, eles discordaram com relação ao papel do Papa, que a essa altura já vinha crescendo. O Papa queria ser o pai de toda a cristandade, mas os cristãos do Oriente, com sede em Constantinopla, disseram isso aí, nós não vamos aceitar. E aí, se excomungaram. O Papa de lá excomungou o Papa de cá, e o Papa de cá excomungou o Papa de lá. Então, as duas igrejas se dividiram com excomunhão mútua, e essa excomunhão foi levantada recentemente, em 1965. Então, passaram, pararam de considerar excomungados, e voltaram ao diálogo. Só para vocês saberem, os protestantes foram excomungados durante a reforma protestante, e nós não fomos ainda, não suspenderam ainda a nossa excomunhão. Então, nós somos excomungados da Igreja Católica, e essa excomunhão nunca foi suspensa. Então, essa conversa de irmãos separados, não. Na prática, oficialmente, os protestantes são heréticos, e são excomungados da Igreja Católica, e, de acordo com a doutrina católica, já que fora da Igreja Católica não há salvação, então, nós, de fato, estamos perdidos indo para o inferno. Mas a primeira grande divisão da Igreja Católica foi exatamente em 1054, e já por conta dessa questão do Papa. E aí veio, no século XVI, uma tentativa de reformar outra vez a Igreja. Havia muita insatisfação com a Igreja, que, nessa altura, já estava organizada, o papado já estava funcionando plenamente, mas havia padres, sacerdotes, professores de teologia dentro da Igreja, que achavam que estava tudo errado. E a questão da venda das indulgências, vender o perdão. O Papa dava um documento escrito, perdoando os pecados, e variava o quanto você podia pagar. E isso foi para construir a Catedral de São Pedro, lá em Roma. Então, os emissários do Papa percorreram a Europa toda, vendendo as chamadas indulgências. O tesoureiro do Papa era o Tetzel. Ele dizia que, quando a moeda caía tilintando no cofre, a alma saía voando do purgatório. Então, Lutero não aguentou isso. Lutero e outros. Mas isso também é demais. E começou, então, um movimento de reforma, querendo consertar essas doutrinas dentro da Igreja Católica. O movimento não deu certo para reformar a Igreja de dentro para fora. E o Papa Leão, alguma coisa, excomungou Lutero e todos os que seguiam Lutero. Lutero, então, saiu da Igreja e começou o movimento da reforma protestante na Europa, no século XVI. E aí, homens como Lutero, Calvinos, o Inglio, o John Huss, eles se separaram e aí nasceu a Igreja Protestante ou Reformada, de onde nós viemos. O ano que vem, nós estaremos comemorando 500 anos desse movimento. 500 anos da reforma protestante. Bom, a Igreja Católica, logo em seguida, se reuniu em concílio, na cidade de Trento. E durante 18 anos, ela discutiu o que fazer diante do crescimento da reforma protestante. Em todo o mundo. E aí, esse concílio, que é um concílio extremamente importante, é chamado o Conílio da Contra-Reforma. Foi quando a Igreja Católica tomou oposição com relação aos protestantes. Eles fizeram o seguinte. As principais decisões que eles tomaram. Condenaram a doutrina protestante da justificação pela fé. O Conílio de Trento diz, Maldito todo aquele que disser que o homem é justificado somente pela fé. Então, tá. É maldito, é excomungado, anátema, né? Então, disseram isso aí. Declarou que o único texto bíblico autêntico é a tradução de São Jerônimo, no século IV, denominada Vulgata. De fato, um pai da igreja chamado Jerônimo, amando do imperador, no século IV, ele traduziu a Bíblia do grego, do hebraico e do aramaico para o latim. Não é que não tinha outras versões em latim antes. Tinha, inclusive, uma versão chamada a velha latina. Mas, como havia divergências, então, foi pedido que ele fizesse uma tradução. E Jerônimo fez essa tradução. E nessa tradução, ele incluiu livros apócrifos, livros deuterocanônicos. Ele fez um trabalho muito amplo. Não é que ele dizia que aqueles livros eram inspirados, mas ele aproveitou e já traduziu aquilo que circulava na época e tudo, né? Então, é aí que começa a diferença da Bíblia católica e da Bíblia protestante. O concílio de Trento diz que a única Bíblia certa é a Vulgata Latina, com acréscimo de sete livros ao antigo cânon, lista de livros que antes eram usados. Mantiveram os sete sacramentos da igreja. Os sete sacramentos. Eu não sei se eu me lembro de cabeça aqui, mas é o batismo, a confusão auricular, as ordens, a extrema unção, o casamento, o sacerdócio e tem mais um, que me foge agora. Mas são os sacramentos da igreja. Até aqui, havia dois sacramentos, que eram o batismo e ceia. Ah, eu esqueci, a ceia. Então, são sete. Havia dois só, batismo e ceia. E aí, o concílio de Trento reafirma mais cinco sacramentos, ou seja, meios pelos quais Deus traz a sua graça e meios pelos quais o pecador pode obter o favor de Deus. Então, acrescentou para sete. Declarou a indissolubilidade do casamento. Então, vocês sabem que até bem recentemente não tinha divórcio na igreja católica. Inventaram o desquite. Não sei quem lembra da época do desquite, que hoje também não tem mais. Hoje em dia, a posição da igreja católica tem mudado com relação a isso. Mas a indissolubilidade do matrimônio começa aí. O culto aos santos e o culto às relíquias, que são objetos considerados sagrados, foi aprovado pelo concílio de Trento. Já havia antes, mas ele ratifica que está correto você venerar as imagens, venerar os santos, orar a eles, pedir a interferência deles, e você também cultuar ou venerar as relíquias, tipo assim, um pedaço da cruz, o santo sudário, todos aqueles objetos que estariam ligados à vida de Cristo ou aos santos, aquilo era então, podia ser adorado. É nessa época que surge, um pouco antes, surge o rosário, que é um colar com 150 continhas, que eles usam para fazer as orações à Maria e a Cristo. E depois o escapulário, que era também uma espécie de veste, por baixo da roupa, que era considerada santa. Inclusive, eu procurei essa declaração, como eu não achei, então não trouxe, porque eu não quero dizer o que eu não tenho certeza. Mas eu me lembro de ter lido que dizia que se alguém morre com escapulário, então ele de fato vai ter o perdão dos seus pecados. É quando a doutrina também, no Conselho de Trento, a doutrina do purgatório e das indulgências é reafirmada, embora a questão das indulgências sofreu uma repressão por parte da Igreja Católica, porque ela admitiu que houve abusos. Ainda é possível, mas como é que é possível hoje? Sim, a missa de sétimo dia, ela é a forma moderna da indulgência. Você paga essa missa e é uma missa em que é feita a oração sete dias depois, pela alma daqueles que foram embora. Então, continua se pagando pelo perdão de pecados, só que de uma ou outra forma. Esses dogmas do Conselho de Trento, que foram passados, começou em 1546, eles nunca foram revogados, nunca foram revogados. Então, continua valendo para a Igreja Católica. Então, atualmente, a Igreja Católica tem uma grande influência política no mundo, ela tenta se revitalizar com papas carismáticos, como o Papa Francisco, mas em todo o mundo ela está experimentando uma diminuição acentuada em sua membresia. Isso se deve à secularização, na Europa, por exemplo, lá também os protestantes estão perdendo membros, não é? Se deve, particularmente, ao crescimento do movimento evangélico em todo o mundo. Assista a pregação completa pelo link na descrição. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.